.com Zés estamos aqui ao mês do jogo do Mundial É uniforme, a gente vai ter sorte de sairmos aqui uns pacotes Vamos ver, abrir aqui uns... Uns de tal Mil Coins, ver o que é que nos sai Oh! Eder! Edercito! Vou guardar na minha equipa E Excel Next Bora! Agora aqui do Vidal Arturo Vidal O antigo Sério? A melhor carta foi o Shibu E agora Agora Vou estar com o seu listo Vivian Guarda-redes do Arsenal Man, a serio, eu só quero um Messi uniforme Um Messi Man of the Match Internacional Oh! Oh! Lindo de arco Sério? Ah! Zés A EA não me está mesmo a querer dar minhas cartas deste jeito Vou dar aqui este contrato Oh! Giovanni dos Santos Sério? Já tenho na minha equipa E já tenho nas transferências Mas... Bora Lava Oh! Oh my god! Oh my god! Um Internacional É fraco! Mas é um Internacional mesmo É lindo! Nice! Cristiano Noboa Oh! Do Equador Tino Moscou Exatamente! E aqui em Feb, olha Este parque não foi mal Já antes tinha aqui uma carta verde Vamos colocar um no clube Ok Bora Lá Ainda mais umas contas aí para abrir Mais uns parques para abrir Já antes tinha uma carta verde Oh my god! Cavani! Oh my god! Cavani! Oh my god! Cavani! Oh my god! Cavani! Não é bem só este tipo É Disney Cavani e é top Por acaso já o tenho Comédia do Tottenham Scott Parker Mais um pacote aqui do Vidal E tem de ser agora O que é que existe? Por momentos parecia um Tiago Silva Ou assim Viu um número tão elevado Messi Oh my god! Oh my god! Oh my god! Di Maria do Milhão! Não acredito! Não acredito sem o Di Maria do Milhão! E lindo! Oh my god! O informe de Di Maria Como é que é possible? Ai que eu tenho tanta sorte de abrir aqui pacotes Oh my god! Eu nem sei o que é que faço contigo Zé! Eu nem sei o que é que faço contigo Bora vai! Lista de transferências Oh my god! Ah pá! É preciso ser muita sorte Bora! Next! Epá! Acabou! Acabou! Acabou mais um informe! Oh my god! Hahaha! Eu não tenho espaço para pô-lo no meu clube Vou ter de fazer com Excel nele Oh my god! Oh my god! Eu não tenho espaço no clube Ai que que eu vou fazer agora? E já tenho duplicado E já tenho duplicado Oh my god! Vou ter de fazer com Excel! Oh my god! Oh no! Não deixo de ser uma carta preta Oh! Caballé Caballé do Paris Saint Germain Que se nos frio agora neste Neste inverno do Newcastle para o Paris Saint Germain Um grande jogador Bora lá! Fazer assim, sacar as animações Temos sempre sorte Olha! Agora somos o pastore Deus não me oferece ainda de tiro Oh my god! Quem? Quem? Martin Cáceres Pena não ser o Martin Cáceres em fórum Vamos para o Lapidão Vamos para o Lapidão Vamos para o Lapidão Ofereço fazer um uniforme Wow! O Muniain E o Essien E não há mais Vamos agora para os 39.000 coins Vou bater aqui do time Cáel E... Oh Iguain Iguain Temos aqui o... Temos aqui o... Gonzalo Iguain E o Martin Demichelis Grandes jogadores da Argentina Convocados para o Mundial Bora! Vão na Argentina Era sair agora aqui o Messi Ai o Iguain outra vez Nice! Por acaso temos sorte aqui nos pacotes Por acaso temos de ter sorte Acho que isto aqui resulta Saltar a animação resulta Eles não têm tempo de escolher as cartas que vão sair Show! Bora! Bum! Oh! Temos o Palácio do Inter de Milano Milano! Bum! Agora vamos aqui da Roventos E... Bum! O que é que temos? Oh! A sério! A sério! Último pacote Bora! Eu só vou deixar correr a animação Pessoal! Se curtiram Já nos tinham que grandes cartas e uniformes Se curtiram não se esqueçam do Mike Favorito Subscrevam-me E... Oh! Camoranesi! Really? Really Camoranesi? Tienes outra altura para sair? É isso pessoal! Espero que tenham curtido!